Um mestre em artes marciais que nunca perdeu nenhuma luta, entra em um torneio pra duelar contra quatro lutadores estrangeiros e reconquistar a honra do povo chinês. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, e hoje nós recapitularemos a história do filme O Mestre das Armas, de 2006, então preparem-se e é hora do recap! Essa história termina em Xangai, no ano de 1910, no final da dinastia Ming, estrangeiros dominavam muitas cidades chinesas importantes para a economia do país. Incapazes de lutar contra os invasores, os chineses ficaram conhecidos como o Homem Doente da Ásia. Afim de humilhar o povo chinês, a Associação de Negócios Estrangeiros de Xangai organizou um torneio com quatro lutadores de diferentes países pra duelar contra o melhor lutador que a China tinha a oferecer. Com o intuito de livrar o seu povo da desonra, Huo Wanzha aceitou o desafio. Durante o torneio, o árbitro dá início à competição. O perdedor será aquele que cair primeiro ou admitir sua derrota. A primeira luta começa e o Wanzha precisa se esquivar dos socos poderosos de um boxeador inglês. Apesar de ser um excelente lutador, um só golpe daquele cara pode acabar com sua integridade física e a competição será perdida. Após bloquear alguns ataques, o Wanzha usa suas artes marciais pra derrubar rapidamente seu adversário. Em seguida, o Homem enfrenta um lutador bélgico, que usa uma lança pra atacá-lo. Nesse duelo armado, seu oponente começa em vantagem, mas logo o Wanzha se recupera e consegue derrotá-lo com a lança em seu pescoço. Furioso, o cara sai da arena e agora o chinês irá lutar contra um espadachim espanhol. Eles trocam dezenas de golpes de espada, até que o Wanzha consegue causar um corte na roupa de seu adversário. Segundos depois, ele arranca a espada das mãos do homem e consagra sua terceira vitória. Seu último oponente é Anno Tanaka, representante do Japão. Se vencer essa luta, o Wanzha conseguirá libertar seu povo da humilhação que sofre nas mãos dos estrangeiros. Mas como foi que esse homem se tornou o maior lutador da China? Trinta anos antes, quando o Wanzha ainda era apenas um menino, ele costumava assistir às escondidas o treinamento de seu pai. Isso despertou dentro dele grande paixão e desejo de se tornar um lutador de artes marciais. No momento em que Huo Enji treina seus alunos, o Wanzha entra na sala pra entregar o seu chá, mas é enxotado de lá. Seu pai ordena que ele vá praticar caligrafia, mas seu verdadeiro desejo é treinar artes marciais com ele. Enquanto Jin Sung, seu melhor amigo, faz sua lição de casa, Wanzha treina alguns golpes sozinho. Mais tarde, os garotos vão para as ruas assistir a luta de Huo Enji contra Zong. Após assinarem um acordo de vida ou morte, os homens começam o duelo e Wanzha se sente feliz ao ver que seu pai está vencendo a luta. Quando está prestes a dar o golpe final, Ji freia sua mão, pois não quer causar a morte de seu adversário ou deixá-lo gravemente ferido. Nesse instante, Zong tira proveito da misericórdia de Ji e o ataca violentamente, enviando o homem pra fora da arena. Dessa forma, Zong vence a luta e seu filho Zhao, que está na plateia, fica orgulhoso dele. Após a luta, Wanzha fica desolado e Jin Sung tenta animá-lo. De repente, Zhao aparece pra provocar o garoto, dizendo que sua família é inútil, em seguida desafia Wanzha a lutar com ele. O menino aceita o desafio e no momento em que vai dar o seu primeiro golpe, leva um soco forte o suficiente pra derrubá-lo. Apesar de estar apanhando feio, Wanzha continua e parte pra cima de seu adversário novamente, porém Zhao derruba o garoto e pressiona seu rosto contra o chão. Após assurro, o menino decide voltar pra casa e jura que essa foi sua última derrota. Quando descobre que Wanzha havia brigado na rua, seu pai pretende castigá-lo, mas sua mãe aparece e pede que Lai leve o garoto pro seu quarto. Mais tarde, ela vai falar com ele e o garoto pergunta o motivo de seu pai não querer ensiná-lo a praticar artes marciais. A mulher então diz que Ji se preocupa com ele. Como Wanzha tem asma, praticar aqueles exercícios poderia ser perigoso pra ele. No entanto, o menino rebate e afirma que deseja aprender artes marciais pra se vingar, mas sua mãe o adverte dizendo que pra aprender a lutar, é necessário disciplina e autocontrole. As artes marciais servem pra alcançar a sua força interior, e não pra ficar brigando nas ruas. Mesmo após ouvir os conselhos de sua mãe, Wanzha continua com seu desejo de vingança. 20 anos depois, ele se torna um dos maiores lutadores da sua região, e desde que começou a praticar artes marciais, sua asma desapareceu. Ele agora é viúvo e tem uma filha pequena. Sua mãe ajuda a cuidar da criança, mas deseja que seu filho arranje outra esposa pra não ser a mãe de Jade. No entanto, Wanzha afirma que não tem tempo pra se casar, pois gasta a maior parte de seu dia treinando. Desde que começou a lutar, Wanzha não perdeu uma única vez. Se continuar assim, logo ele não terá mais oponentes pra enfrentar. Enquanto o homem conversa com sua mãe, Lai aparece com um novo desafio pro seu mestre. Antes de partir para um novo duelo, Wanzha faz uma visita ao túmulo de seu pai, e Jade aparece com um presente pra ele. A menina diz que só entregará o presente quando seu pai vencer a luta, e Wanzha vai animado para o campo de batalha. Ao chegar lá, o homem assina um acordo de vida ou morte, e sobe no ringue pra duelar contra Zhao novamente. Agora ele terá a chance que tanto esperava pra se vingar. Pra chegar a arena, o lutador sobe em estacas de madeira, mas pega um atalho no meio do caminho, e começa a escalar com o auxílio de uma corda. Assim que chegar ao ringue, é recebido por Zhao com um chute, e imediatamente eles começam a lutar. Com socos e chutes precisos, Wanzha ataca seu inimigo, que demonstra ser um oponente à altura. Apesar de receber vários golpes, Zhao consegue bloquear grande parte deles, e acerta um soco no peito do grande mestre. Ao se deparar com o risco de perder uma luta, Wanzha fica furioso, e o ataca com toda sua força e habilidade. O cara levanta uma tábua do chão da arena, e quebra madeira em seu adversário. Após golpear a perna de Zhao, ele dá um chute em seu rosto, e consegue derrubá-lo. No entanto, o homem se levanta, e retorna à arena. Com sua técnica apelidada de garra de tigre, ele parte pra cima de Wanzha, e quase consegue nocauteá-lo. Mas o mestre das artes marciais se levanta novamente, e após romper os tendões de seu adversário, o derruba pra fora do ringue. Zhao cai a vários metros de altura, mas ainda está vivo. Enquanto o homem se levanta pra ir embora, Wanzha comemora mais uma vitória. Pra finalizar a noite, o homem vai festejar num restaurante de Jin Sun, que se tornou um empresário bem-sucedido. Ao chegar lá, ele é recebido por seu amigo. Enquanto se alimentam, dois caras aparecem e pedem a Wanzha pra se tornar o mestre deles. O lutador aceita o pedido, e ordena que os garçons sirvam seus novos discípulos. Ao final do jantar, ele leva Jin Sun até a arena. Agora seu amigo sabe como é estar lá em cima. Enquanto sente a brisa batendo em seu rosto, Wanzha se recorda de todos os duelos que viveu ali. Não importa o quão forte e preparado fosse o seu adversário, ele sempre ganhou todas as lutas, sejam elas de mãos vazias ou batalhas armadas. Com o intuito de provar seu poder, o cara desafia todos os lutadores de Tianjin a lutarem com ele ao mesmo tempo. E ainda assim, Wanzha permanece invicto. Depois desse episódio, dezenas de homens vão atrás dele, com a intenção de se tornarem seus discípulos. E Wanzha aceita todos eles. Além disso, permite que aqueles folgados comam e bebam à vontade por sua conta. Mais tarde, um dos funcionários de Jin Sun mostra a conta que Wanzha está devendo ao restaurante. Enquanto o lutador comemora mais uma vitória, um homem se aproxima de seu ouvido, e diz que ele não devia comemorar, pois ainda não lutou contra o mestre Shin. Mais tarde, seu amigo tenta convencê-lo a parar de lutar, mas Wanzha afirma que continuará praticando suas artes marciais, até se tornar o melhor lutador de Tianjin. Quando Jin Sun menciona o valor que o homem deve após fazer tantas comemorações em seu restaurante, Wanzha garante que pagará tudo no dia seguinte. Antes de ir embora, Jin Sun aconselha seu amigo a ter cuidado com os homens que andam ao seu lado, pois só estão lá pra tirar proveito dele. Alguns dias depois, o mestre Shin retorna para a cidade, e Wanzha mal pôde esperar uma oportunidade pra enfrentá-lo. Naquela noite, Lai conta pra Wanzha que seus discípulos contraíram muitas dívidas em seu nome, agora suas economias acabaram e ele não tem mais nenhum dinheiro. Durante a conversa, alguns dos pupilos de Wanzha aparecem carregando um homem em cima de uma maca, eles informam que o mestre Shin foi o responsável por dar uma surra nele. Ao ouvir isso, o lutador vai até o restaurante de Jin Sun, onde Shin comemorava seu aniversário, e o desafia para um duelo. O homem afirma que não deseja lutar naquele dia, pois gostaria de comemorar seu aniversário com sua família. No entanto, Wanzha informa que está lá pra vingar seu discípulo, e afirma que já assinou o acordo de vida ou morte. Em seguida, desafia seu oponente a fazer o mesmo. Nesse instante, Jin Sun aparece e pede que seu amigo vá embora, pois está desrespeitando o mestre Shin. Ele sugere que eles duelem no dia seguinte. Mas Wanzha ordena que todos saiam do restaurante, pois sua espada pede vingança. Poucos segundos após o início do duelo, o lugar já está parcialmente destruído, com mesas, cadeiras e pisos quebrados. Wanzha é o primeiro a ferir seu oponente com um golpe de espada, e causa um corte na careca do mestre Shin. Após receber aquele golpe, o homem fica ainda mais agressivo, e seus ataques se tornam mais precisos. Ambos estão machucados e sangrando, mas aquele duelo só terá fim quando um dos dois não for mais capaz de lutar. Wanzha rasga um pedaço da camisa de seu adversário, e Shin parte sua espada ao meio. Mesmo com apenas metade de sua arma em mãos, o duelo continua. Eles caem na água, e Wanzha perde o restante de sua arma. Quando Shin vai atacá-lo, ele agarra sua espada e acerta um chute na cara do homem. Na cozinha, eles iniciam um combate corpo a corpo e destroem todas as prateleiras durante a batalha. Wanzha dá vários socos na cara de Shin e quebra seu braço. O homem rasga a camisa de seu oponente e acerta um golpe final em seu peito, deslocando todos os ossos. Nesse momento, Shin desmaia, e Wanzha sai do restaurante. Ele é recebido com alegria por seus discípulos, e os pupilos de Shin correm pra socorrê-lo. Na manhã seguinte, Wanzha descobre que Shin está morto, e Jin Sun se recusa a continuar sendo seu amigo. Mais tarde, quando retorna pra casa, ele encontra sua mãe morta. Abalado, o homem corre até o quarto de sua filha e vê que a menina também foi morta. Com uma espada nas mãos, ele sai em busca do culpado, e um dos discípulos do mestre Shin assume a responsabilidade por ter eliminado sua família. Após matá-lo, Wanzha considera eliminar também a família do homem, mas desiste de fazer isso e vai embora. Horas depois, o discípulo que estava ferido confessa ao seu mestre que estava bêbado e ofendeu a esposa de Shin, por isso o homem deu uma surra nele. Ao se deparar com a dura realidade de ter matado um homem inocente que só queria defender a honra da esposa e ainda perder toda sua família, Wanzha decide pegar um navio e viajar para longe. Meses depois, o rapaz já não consegue suportar sua própria existência, e tenta tirar a própria vida, se afogando em um lago. Porém, seus planos não deram certo, e ele é resgatado pelos moradores de um pequeno vilarejo. Após cuidarem dele, Wanzha começa a se recuperar, e conhece Moon, uma mulher cega que apesar de sua limitação, não abriu mão de sua felicidade e autonomia. Moon é capaz de fazer todas as tarefas, mesmo sem enxergar. Ela inclusive se oferece para lavar o cabelo de Wanzha, para impedir que fique embaraçado. Quando ele finalmente decide sair para conhecer os moradores do vilarejo, é recebido por várias crianças, e fica encantado com a beleza daquele lugar. Durante o almoço, a avó de Moon pede que a mulher leve Wanzha para trabalhar nos campos do dia seguinte. Enquanto planta as mudas ao lado de mais dois homens, o mestre em artes marciais decide competir com eles para descobrir quem consegue realizar o trabalho em menor tempo. Porém, ele fica surpreso ao descobrir que aquelas pessoas não têm nenhuma pressa, e param tranquilamente para aproveitar a brisa enquanto bate o vento. No outro dia de manhã, um garoto acorda Wanzha e informa que ele não fez um bom trabalho, por isso Moon está plantando tudo de novo. O homem então vai até lá para ajudá-la, e a mulher diz que as mudas não podem ser plantadas muito próximas, pois assim não tem espaço para crescer. Elas são como as pessoas, uma deve respeitar a outra para que todas possam viver em paz. Ao ouvir isso, Wanzha garante que se lembrará dessas palavras. Com o tempo ele aprende a ser paciente, e aproveita a vida com calma, assim como os moradores do vilarejo. Enquanto trabalha, Wanzha escuta a avó de Moon convidando a mulher para ir visitar o túmulo de seus pais, e nesse momento ele também sente falta de sua família. Após refletir, ele decide retornar à sua cidade para visitar seus amigos e a sepultura de seus familiares. Ao contar sobre isso para Moon, a mulher conta que, apesar de Wanzha ter passado muitos anos naquele vilarejo, ela sempre soube que um dia ele iria embora. No entanto, o homem promete que voltará em breve, e Moon afirma que nunca se esquecerá dele. Quando chega em Tianjin, Wanzha percebe que o lugar está tomado por estrangeiros. Ao chegar em casa, ele é recebido por Lai, que fica extremamente feliz ao vê-lo. O homem conta que quando Wanzha foi embora, os credores apareceram para cobrar as dívidas, e queriam ficar com a casa como forma de pagamento. Mas Jin Sun enviou dinheiro para eles, e assim, conseguiram pagar tudo o que deviam. Após visitar o túmulo de sua família, o lutador leu uma matéria no jornal em que os chineses são chamados de Homens Doentes da Ásia, por O'Brien, um estrangeiro conhecido como Hércules, que venceu todos os seus adversários chineses. Naquele mesmo dia, Wanzha vai ver seu amigo Jin Sun, e apesar de saber que o homem ainda não o perdoou, pede dinheiro emprestado a ele. Wanzha pretende ir até Xangai para participar de um torneio e defender a honra do povo chinês. Antes mesmo de saber a resposta de Jin Sun, o homem sai e vai fazer uma visita à esposa do mestre Xin. Ele pede perdão pelo que fez, e pergunta se a mulher o permite visitar o túmulo de seu marido. Após fazer algumas reverências, o homem retorna para casa. Horas depois, um mensageiro aparece a pedido de Jin Sun, e entrega o dinheiro que Wanzha precisa para ir a Xangai. Ao chegar lá, ele desafia O'Brien para uma luta. Antes mesmo do duelo começar, a plateia está confiante de que o boxeador americano será o vencedor, mas Wanzha dá o primeiro golpe. Hércules então lança o chinês no chão e o agarra pelo pescoço, mas o mestre das artes marciais é capaz de se livrar de suas mãos e derruba o careca. O'Brien se levanta e parte para cima dele novamente. O homem tenta esmagar sua coluna, porém Wanzha golpeia sua costela e consegue se soltar. Apesar de ser muito menor do que o seu oponente, ele sabe que em um duelo, o mais importante não é a força bruta, pois esse fator pode ser compensado com técnica e treino. Depois de derrubar O'Brien diversas vezes, Wanzha torce seu braço, mas ele consegue se livrar do ataque e joga sua adversária no chão. Em seguida lança seu corpo em cima dele, mas o chinês consegue segurá-lo e freia seu cotovelo antes de destruir o pescoço de Hércules. Nessa hora ele considera a luta como vencida, já que se quisesse, poderia eliminar o boxeador com aquele golpe. Sendo assim, Wanzha se levanta, agradece pela luta e vai embora, porém O'Brien se recusa a aceitar a derrota e puxa o homem de volta para o ringue. Enquanto estava sendo puxado pela perna, Wanzha dá um chute em seu oponente e o envia para fora da arena. Quando Hércules estava prestes a ser morto, com a cabeça perfurada por uma barra de ferro, o mestre das artes marciais o puxa de volta e salva sua vida. Dessa vez, o boxeador aceita sua derrota e agradece Wanzha por salvá-lo. Depois disso, o chinês abre sua própria escola de artes marciais e fica muito conhecido no país. Certo dia, ele recebe um convite de Jin Sung para ir visitá-lo durante sua estadia em Xangai. Enquanto toma uma xícara de chá, Wanzha pergunta quando seu amigo retornará para Tianjin e o homem informa que não pretende voltar para lá. Ele conta que vendeu o restaurante para abrir a federação desportiva Jingyu. Por fim, Jin Sung convida seu amigo para trabalhar com ele na federação, como mestre e professor de artes marciais. Durante uma conversa com outros estrangeiros, Mita, um investidor japonês, conta que sugeriu uma competição com quatro duelos entre os melhores lutadores de quatro países contra Wanzha. Ao ouvir isso, os aliados de Mita decidem confiar em seu plano e apostam alto que o chinês perderá essa competição. Alguns dias depois, Jin Sung vai até a casa de seu amigo e informa que um dos competidores, Tanaka, deseja conhecê-lo antes da luta. O homem é um lutador japonês e, assim como Wanzha, nunca perdeu nenhum duelo. Sendo assim, Wanzha convida Tanaka para tomar um chá e pede um favor a Jin Sung. Ele diz que depois do torneio, quer que o homem assuma a federação, pois pretende voltar ao vilarejo para visitar Sung e sua avó. Enquanto bebem uma xícara de chá, o japonês pergunta se Wanzha entende algo sobre aquela bebida. O homem então responde que gosta de saboreá-la, mas não costuma perder tempo estudando suas diferenças. No entanto, Tanaka rebate dizendo que todos os chás possuem características e notas diferentes, mas Wanzha diz que todas as ervas crescem da mesma forma na natureza, portanto, as pequenas diferenças entre elas não importam. O japonês afirma que se Wanzha entendesse sobre chás, poderia julgar essas diferenças, e o mestre das artes marciais diz que isso é uma característica exclusivamente humana. Um chá não julga a si mesmo, são as pessoas que o julgam, assim como julgam também umas às outras. Tanaka então pergunta se Wanzha acredita que um estilo de luta possa ser melhor do que outro, e o homem afirma que não. Ele diz que os níveis de treinamento que definem o sucesso de um lutador e as competições, só servem para inflar o ego das pessoas. Tanaka fica surpresa ao ouvir sobre essa reflexão, e agradece Wanzha pelas sábias palavras. Dias depois a competição acontece, e após derrotar os três primeiros competidores, Wanzha precisa enfrentar Tanaka. O japonês pega sua espada para auxiliá-lo no duelo, e o mestre das armas decide usar um Sanjigon. A luta se inicia e nenhum dos dois consegue acertar um único golpe em seu oponente. Durante o duelo, eles acabam trocando as armas, acidentalmente. No entanto, Tanaka não sabe usar o Sanjigon com maestria, e acaba machucando a si mesmo. Então, para não deixar seu adversário em desvantagem, Wanzha devolve a espada para ele, e pega sua arma de volta. Enquanto trocam golpes, o japonês quebra as correntes que unem o seu nunchaku triplo, e separa os bastões. Segundos depois, é declarado um empate na luta, pois ambos os lutadores frearam suas armas antes de dar o golpe mortal em seu oponente. Enquanto isso, alguém troca o chá de Wanzha, e o homem bebe o líquido antes de partir para o próximo round, que consiste em um duelo corpo a corpo. Logo nos primeiros segundos de luta, após derrubar Tanaka, Wanzha começa a tossir e sente que há algo errado. De repente, sua visão começa a ficar turva, e mesmo sem levar nenhum golpe, ele cospe sangue em seu adversário. Tanaka fica assustado e pede para interromper a luta, contrariando a vontade de Mita, que incentiva o rapaz a aproveitar a oportunidade para garantir sua vitória. Jinsun corre para ajudar seu amigo, e logo descobre que ele foi envenenado. Quando olham para a mesa, o chá havia sumido. Seus companheiros desejam levá-lo para o hospital, mas Wanzha sabe que não há mais salvação para ele, pois o veneno já estava em sua corrente sanguínea. O mestre pede que seus homens não procurem vingança pelo que aconteceu, e afirma que continuará a luta. Antes de subir de volta ao ringue, Mita ordena que Tanaka vença aquela luta, não importa como. Porém, diante de Wanzha, ele pede que o homem pare de lutar e poupe sua vida. Mas o chinês afirma que será uma honra morrer naquele duelo, e eles voltam a lutar após a batida do sino. Wanzha já está fraco e leva um chute no estômago. Ele tenta bloquear os golpes de seu adversário, mas seus reflexos estão prejudicados. O homem dedica todo o restante de sua força àquela batalha, e consegue desferir um golpe mortal no peito de Tanaka, assim como fez com o mestre Shin. Porém, Wanzha não quer cometer o mesmo erro que cometeu daquela vez, e freia seu punho antes de encostar em seu adversário. Tanaka percebe o que aconteceu, e olha nos olhos de Wanzha, enquanto vê seu corpo enfraquecido caindo no chão. Mas antes que o árbitro pudesse anunciar o vencedor, o japonês ajuda Wanzha a se levantar, e dá a ele a vitória daquela luta. Quando é questionado por Mita, o homem afirma que perdeu de maneira justa, e se não fosse pela benevolência de Wanzha, ele poderia estar morto. Naquele dia, o mestre das armas morreu de envenenamento, aos 42 anos, apenas 3 meses após fundar a Federação Desportiva Jungyu. No entanto, o espírito de suas artes marciais continua a se espalhar por todo o mundo, e vive mesmo depois de sua morte. E vocês, o que acharam dessa história? Será que se o Wanzha tivesse desistido da luta, teria a chance de sobreviver ao envenenamento? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho